Família, tô no começo do vídeo pra falar pra vocês, já se inscreve aí no canal aí embaixo e ativa o sino que é muito importante. Ah, e também não se esqueça de deixar aquele like, porque o seu like é muito importante aqui pra mim, pra você que é da família Chuck e gosta do canal. Então o que você tá esperando? E é isso, e divirta-se! E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje galera, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de um manicure chip, pocket edit ou manicure celular, como vocês preferirem. Mas antes de tudo, cara, eu já quero pedir pra vocês, antes que vocês esqueçam, já deixar o like aí no vídeo, que o like é muito importante, sério. Bora bater o recorde de like nesse vídeo, eu quero ver. Eu confio em vocês, e vocês curtem pra caramba quando eu trago aqui truques, curiosidades, essas coisas aqui no canal. Então já deixa o seu like aí se você não gostou. Se você... Nossa, meu Deus, se você não gostou... Não, calma aí, se você gostar do vídeo, né, deixa o like. Mas deixa no começo aí pra ajudar, não sei nem o que eu tô falando mais, tá ligado? E hoje eu não tô aqui com o Bob, eu tô aqui sozinho, porque o Bob tá descansando. Pra quem não sabe, isso é uma série ontem, né, então se vocês quiserem assistir, conferem aí no canal. E galera, se inscreve no canal se vocês não forem inscritos, ativa o sino pra você se tornar um tchuckzinho, né. Aí você vai... Vai ser um tchuckzinho aí também, tá ligado? Eu sou o tchuckzão e vocês é o tchuckzinho, beleza? Então, eu não sei o que eu tô falando, o que eu tô falando, meu Deus. Ah, então é uma novidade aqui, vocês devem estar achando estranho, né, por que que eu tô com essa skin, galera. Eu dei uma melhorada na skin, ok? Foi um... Um cara lá do Twitter. Pra quem não me segue no Twitter e no Instagram, vai estar os links na descrição, eu quero que vocês me sigam lá, hein. E é isso, agora sim a gente vai poder ir pro vídeo, porque eu não sei o que eu tô falando mais. Então a skin ficou bem da hora, né. Digita aí, se você gostou da skin nova, galera, digita 1. E se você não gostou, digita 2, ok? Então, bora pro vídeo. Ah, comenta logo aí, hein. 1 ou 2, se você gostou 1, se não gostou 2. 3! Bom, galera, o primeiro truque aqui, a curiosidade, galera, é que vocês não tem como vocês estarem entrando dentro do caldeirão. Ok, tem como, né, porque eu sou check, então eu descobri como tem. Então, tipo, se vocês tentarem, galera, subir aqui em cima do caldeirão, vocês não vão conseguir, tá ligado? Vocês podem fazer o máximo que vocês quiserem, assim, ó, ficar andando e tal. Vocês não tem como, é como se aqui tivesse uma proteção, tá ligado? Então, não tem como. Eu vou até colocar aqui na outra visão, só pra vocês verem que não tem como, tá? Vou colocar aqui na terceira pessoa, ou na... não, vou colocar assim, ó, só pra vocês verem, tá ligado aí, ó. Eu tô andando, fazendo um monte de coisa e não tem como, cara, de jeito algum. A gente não consegue entrar dentro do caldeirão. Mas eu descobri que tem como sim, então vamos achar pra vocês aqui agora. Bom, é muito simples, se você colocar o caldeirão no chão, né, obviamente, vocês não vão ter como colocar o caldeirão no ar, né. Então, quer dizer, tem como colocar no ar, mas vai ser mais difícil. Então, vamos lá, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ficar na frente do caldeirão, tá ligado? Vai ficar bem na frente, assim, do caldeirão, e vai devagar, bem devagar, e aí uma hora vocês vão entrar. Pronto, simples, já entrei no caldeirão, cara, eu tô... é, é, eu tô dentro do caldeirão. Mas olha isso, cara, fica bem da hora, fica como se fosse aquele joguinho lá, né. Nossa, isso é muito legal, cara, então, olha isso, mano. Tá louco, velho, eu juro pra vocês que eu não sabia que tinha como fazer isso, mas agora eu sei. Então, é isso, é mais uma merdinha aí, que eu inventei. Na verdade, eu não inventei, isso aqui já existia, tá? Inclusive, eu já vi uns vídeos que tinha essas coisas aí e tal, mas eu não prestei muita atenção. Bom, galera, o próximo aqui, cara, a gente vai tá deixando o mob preso, tá? Assim, basicamente isso, a gente vai tá prendendo um mob, né. No caso, a nossa cobay de hoje vai ser o Vindicator aqui, eu não sei nem se é o Vindicator, né. Então, vocês vão precisar desses itens aqui que tão na minha mão aqui, né. Algum mob que vocês quiserem, assim, um mob, sei lá, por exemplo, eu peguei o Vindicator. Ou qualquer bloco que vocês quiserem. E o caldeirão, né, novamente, o caldeirão tá sendo usado bastante aqui, nessas versões aqui do nosso Minecraft. E, bom, vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai colocar o caldeirão em algum lugar que vocês querem. No caso, eu vou colocar o caldeirão aqui. Daí, vocês vão pegar algum bloco, né, dois blocos, no caso. E vai colocar aqui, ó, um, dois, assim, pronto. E depois disso, vocês vão pegar o mob que vocês quiserem que ele fique preso e dá um clique aqui, ó, nesse bloco. E ele já vai ficar preso aqui dentro do caldeirão, galera. Eu não sei, eu tentei aqui fazer com que ele atingisse os outros mob, mas eu não consegui, tá ligado? Mas ele, tipo, se ele ver algum mob assim, ou for um mob que ataca outros mob, Ele não vai conseguir sair, cara. Ele vai fazer ação pra matar outro mob, mas não vai conseguir. E tá passando o carro do ovo aqui agora e vai atrapalhar minha gravação, meu Deus do céu. Então, isso é uma coisa muito legal. É legal, né, porque tudo nesse canal aqui é legal, tirando eu. Bom, galera, a próxima coisa aqui, cara, é uma coisa que eu vi no canal do Johnny, que eu não sabia disso. E parece que é nessas novas versões aí, né? Que basicamente é a diferença entre dano que a gente vai tomar, tá ligado? Mas antes... Tá, vamos lá, galera. Basicamente a gente vai fazer uma torre aqui só pra mostrar pra vocês a diferença, né? Que basicamente vai ser um truque aí pra vocês não tomarem dano, né? Eu vi no canal do Johnny, que é um participante da família mobile, é um amigo meu. Então, vamos lá, galera. Aqui a gente fez um negócio bem alto, tá ligado? E agora eu vou fazer outra aqui só pra a gente fazer a nossa comparação, tá ligado? Vamos fazer do mesmo tamanho aqui, né? Vocês podem estar utilizando qualquer bloco pra fazer a torre. E vai precisar também do fardo de feno, beleza, cara? Então, no caso, eu vou colocar o fardo aqui, ó. Aqui, beleza, e pronto. Bom, galera, agora eu vou colocar aqui no modo de sobrevivência. Eu vou colocar aqui no modo de sobrevivência, galera, pra vocês verem. Quando a gente cair no chão... Meu Deus, pera aí. Quando a gente cair no chão aqui, ó, a gente perdeu três corações e meio, tá? Vocês viram aí no vídeo, né? A gente perdeu três corações e meio. Quando a gente cai no chão normalzinho, né? Legal, tudo certo. Agora, deixa eu só esperar aqui a minha vida regenerar, que eu vou mostrar pra vocês agora a diferença. Pronto, galera, minha vida regenerou. E agora aqui, ó, quando eu cair aqui nesse fardo, galera, olha só. A gente não toma dano, cara. Sério, é uma coisa espetacular que eu... Velho, na moral, mano, o Johnny que é muito foda, velho. Eu não sabia disso, então agora eu já sei, né? Então vocês viram que se a gente cair no chão normal, né, em uma altura, a gente perdeu... Naquela altura ali que eu fiz, a gente perdeu três corações e meio. Já se a gente cair aqui em cima do fardo, cara, a gente não perde nada, velho. É como se fosse um slimezinho, tá ligado? É porque isso aqui é macio, né, galera? Isso aqui é macio, então a gente não toma dano. Então isso é uma coisa bem interessante. E eu curti pra caramba isso aqui, velho. Sério, parabéns, Johnny. Eu não sei se foi você que inventou isso, mas você é foda, mano. Bom, galera, o quarto e último aqui, na verdade o penúltimo, galera, é uma coisa que acho que você talvez não sabia, velho. Mas é uma coisa bem antiga aí. E esse mistério nunca foi revelado aqui no Minecraft, velho. Sério, eu não sei se existe no Minecraft de PC, mas aqui no de celular tem, cara. Vamos lá, basicamente a gente vai fazer, vai ser bem com a Nemetag aqui que a gente vai fazer, né? Um easter egg aqui. Um easter egg que ainda nunca foi resolvido isso aqui, né? Então vamos fazer, a gente vai fazer aqui um suportezinho aqui pra ovelha, né? Pra ovelha ficar preso. E também a gente vai ter que pegar aqui uma bigorna, né? A gente vai precisar de uma bigorna aqui pra tá renomeando aqui essa etiqueta, tá ligado? E a gente vai colocar a bigorna aqui no chão, galera. Vai precisar de uma etiqueta, vai vir aqui e vai tá colocando a etiqueta aqui, ó. Nessa parte. E aí a gente vai tá renomeando essa etiqueta, assim. A gente vai apagar tudo, vai colocar jab, assim, desse jeito. E vai colocar um underline. Depois disso é só vocês estarem pegando aqui, né? E olha só, a gente já pode perceber que já mudou o nome, galera. Agora eu vou fazer um teste aqui, né? Uma cobaia. Acho que isso aqui, galera, só funciona com ovelhas, tá? Funciona com ovelhas. Então eu vou fazer aqui um teste agora, ó. Vou colocar uma ovelha aqui e vou tá renomeando. E olha isso, galera. A ovelha, ela vai ficar mudando de cor, cara. Vai ficar uma ovelha colorida. E ela vai ficar assim pra sempre, velho. Isso é uma coisa bem interessante que eu curti pra caramba. Olha isso, velho. Ela fica assim, mudando de cor. É tipo uma ovelha arco-íris, tá ligado? E galera, o último aqui pra finalizar, que mostrou ela já tá sem espaço, é o mapa, beleza? A gente vai tá podendo usar duas mãos aqui no mapa, beleza? A gente vai colocar dois mapas em duas mãos diferentes. Então fica uma coisa bem bacana. Primeiramente, a gente vai precisar do mapa em branco, né? O mapinha normal em branco. E a gente vai tá fazendo dois mapas, tá? Um mapa normal e outro mapa 1. O mapa 1 e o mapa 2, beleza? Depois disso, a gente vai vir aqui no nosso inventário. E aqui a gente vai colocar um mapa na parte do escudo, tá? A gente coloca um mapa na parte do escudo. Você já pode perceber que só tem um mapa aqui, né? Mas se a gente pegar outro mapa aqui normal na mão, a gente vai tá com dois mapas, velho. Isso aí é uma coisa nova aí, dessas novas versões aqui. Então tá uma coisa muito legal, velho. Muito interessante que eu curti pra caramba isso aqui, velho. Ficou uma visão bem da hora, velho. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa o seu like aí. Cera o like, vai ajudar muito. Compartilha esse vídeo aí pros seus amigos pra ver se eles sabiam desses truques, essas curiosidades que talvez vocês não sabiam, beleza? Então é isso. Deixa o like, me segue no Instagram, no Twitter também, que vai ter os links na descrição. E eu vou ficando por aqui, cara. O próximo episódio, o Bob vai tá aqui comigo, né? O nosso cachorrinho. E é isso. Valeu. Falou. Se inscreve. Ativa o sino. Deixa o like. Fui!